Como reconhecer a minha vocação? Caríssimos, no vídeo de hoje nós vamos procurar ajudar algumas pessoas que me fazem perguntas sempre, tanto aqui por meio desse canal como também na minha caixinha de perguntas no Instagram ou até no privado, às vezes me procuram, buscando a solução de dúvidas a respeito de vocação, o que elas devem fazer para descobrir qual é a sua vocação, etc. Eu percebo que esse aí eu acho que é o segundo maior drama das pessoas que interagem comigo na internet. Alguns têm dúvidas sobre como estudar, eu já fiz um vídeo nesse sentido recentemente, mas muitos também não sabem para onde direcionar os seus estudos porque têm dúvidas vocacionais. Esse drama também já foi o meu durante algum tempo, embora não tenha causado tanto sofrimento como eu vejo algumas pessoas que ficam completamente paralisadas e que às vezes prejudicam gravemente a sua vida e perdem anos com esse problema. Em primeiro lugar, é preciso que nós definamos aquilo que nós buscamos resolver. Se nós queremos tratar de algum assunto, é imperativo que nós tenhamos os conceitos definidos. Cuidest, o que é uma vocação? E aí nós precisamos de cara distinguir da vocação religiosa, as pessoas que são chamadas por Deus a realizar essa vocação extraordinária, de fazerem a ponte entre os homens pecadores e Deus e o céu. São aqueles que salvam as almas, que perdoam os pecados em nome de Cristo, claro. São aqueles que consagram o pão e o vinho e que entregam o nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas. São aqueles também que não têm vocação sacerdotal, mas religiosa, que são monges, são religiosas, freiras. Não se trata disso aqui. Essa palavra vocação aí é no sentido próprio. É Deus que chama. Daí, vocação. Mas é o trato de vocação no sentido pessoal, que também não é profissional. Outra distinção que é importante fazer. Não se trata de profissão. E, portanto, também não de curso universitário. Algumas pessoas acham que vão definir a sua vocação. Eu caí nesse erro durante algum tempo. Você acertando o curso universitário que você vai fazer, você vai saber qual a sua vocação. Então, você escolhe... Não, a minha vocação é ser economista. Então, eu vou fazer faculdade de economia. Bom, em muitos casos isso vai funcionar. Mas há muitos indivíduos que têm vocações superiores que não correspondem a nenhum curso universitário. Que podem ser, claro, ajudadas por certos conhecimentos que esses cursos vão fornecer. Mas que têm uma vocação pessoal que não pode ser realizada pelo currículo de um curso. tanto as vocações artísticas como as vocações científicas ou as vocações para filosofia. E, geralmente, vocações mais intelectualizadas. É muito difícil que elas caibam num currículo de qualquer curso. Então, o curso universitário é importante para te dar uma formação técnica para o exercício, principalmente, de uma profissão. que vai te sustentar. Que é muito importante que você tenha uma profissão. Mas, quanto mais essa profissão for relacionada com a sua vocação, melhor. Mas o seu ganha-pão não é aquilo que vai realizar você como ser humano. Você não vai fazer aquilo que você veio fazer nesse mundo. se é que você veio fazer alguma coisa importante exercendo uma profissão. Então, é preciso distinguir da vocação profissional e da vocação religiosa. Então, eu falo aqui de vocação no sentido mais propriamente humano. Vocação pessoal. É aquela atividade sem a qual você não consegue viver. Você não consegue ser feliz. Você sente que vai se realizar como ser humano. fazendo aquela atividade. Você vai ser plenamente feliz. Você sente que de alguma forma parece que você foi feito para aquilo. Parece que Deus fez você para aquilo. Daí a ideia de vocação. De ser chamado a realizar essa atividade no mundo. E outra constatação que nós precisamos fazer não são todos os seres humanos que têm uma vocação pessoal distinta. muitas pessoas simplesmente não têm e acabam se privando de muita felicidade, de muita realização nessa vida porque ficam procurando uma vocação que elas simplesmente não têm. Há pessoas que não foram chamadas para fazer nada de especial. Assim como nós podemos dizer no plano religioso há pessoas que não têm vocação. Hoje em dia fala-se de vocação matrimonial. Isso não é bem assim. não existe vocação matrimonial. Quem se casa é quem não tem vocação. Ela vai simplesmente realizar aquilo que é da própria natureza. Da mesma forma nós podemos dizer que há certos indivíduos que são chamados por Deus a realizar certas possibilidades estéticas, intelectuais, superiores e outros que não. Esses indivíduos eles são menos, eles são inferiores aos outros? Claro que não. Mas nesse aspecto eles não têm aquilo. É uma dimensão que eles não possuem. E se eles ficarem procurando isso a vida inteira eles vão ficar sofrendo a vida inteira. A maior parte das vocações realmente mais altas já aparecem bem cedo. Algumas aparecem na infância e outras na adolescência. mas o jovem de 20 anos 20 e poucos anos geralmente quando se trata de uma vocação artística muito elevada ou muito pronunciada ou uma vocação intelectual a pessoa já percebeu que ela tem aquilo ou pelo menos ela tem uma vaga ideia de para onde ela deve caminhar. Aqueles que não têm ideia nenhuma de para onde devem ir é possível que não tenham vocação nenhuma. Então é preciso também que nós sejamos humildes e reconheçamos que nós não somos todos especiais. Há pessoas que não são especiais. Deus não fala com todos. Essa ilusão que muitos nutrem ela vem muito dessa ideia modernista e que foi muitíssimo desenvolvida recentemente com a renovação carismática católica. entre os católicos é muito comum as pessoas acreditarem que Deus fala com cada um de nós segundo os nossos caprichos segundo as nossas necessidadezinhas emocionais do momento que ele fica mandando sinaizinhos. Não fica. Deus não fala com quase ninguém. Ele fala com os santos com aqueles para quem ele tem uma coisa importante para dizer. para os outros ele já falou o que tinha que falar nos evangelhos está lá na escritura o que ele tinha a dizer para a humanidade em geral já está dito nas escrituras e no que a igreja ensina. Você não precisa mais de mais do que aquilo aqueles que precisam realizar certas possibilidades que a maioria não realiza Deus fala com elas em especial. isso também em termos de vocação pessoal também é assim. Não se sintam inferiores se vocês descobrirem que vocês não têm uma vocação excepcional que vocês têm simplesmente um talento profissional e não há nada de ruim nisso. Outros também caem na ilusão de que a vocação corresponde à sua inclinação ou seja a identidade profunda da sua alma outros acabam dando até um vetor esotérico para isso e acabam procurando astrologia para determinar qual a sua vocação eu já sei como é que faz isso você vê qual é o planeta que está próximo a casa 10 do mapa natal vai ver qual é o dispositor do ascendente muito bem pessoas ficam se drogando com isso outros vão se drogar com as castas hindus vão ver a que castas elas pertencem porque seriam tipos humanos etc etc para mim tudo isso é entorpecente você pode usar se você quiser mas o problema é seu outros vão fazer testes psicológicos e vão como por exemplo o MBTI que é muito conhecido teste Myers-Briggs duas e um guianos creio que mãe e filha que dividiram 16 tipos psicológicos segundo quatro critérios esse teste pode ajudar a pessoa a se conhecer melhor sobre certos aspectos é interessante mas ele só vai indicar certas inclinações certas tendências coisas que você gosta mas gosto não é vocação e aí também é importante fazer essa distinção entre gosto e vocação existe uma interseção existem outras coisas que são importantes para determinar o que é uma vocação pessoal existe a inclinação existe o talento há pessoas que gostam de certas coisas para as quais elas não têm talento eu por exemplo tenho um interesse muito grande na física moderna mas eu percebi com o tempo que eu não tenho talento para isso então certamente não é minha vocação existe um terceiro elemento que é a perseverança que é a capacidade de resistir as forças contrárias que se colocam aos obstáculos que são postos a realização dessa vocação se você tem essas três coisas você descobre dentro dentre as suas inclinações quais são aquelas para as quais você tem um certo talento e que você consegue ter perseverança e resistir aos obstáculos que aparecem aí você já está muito próximo de entender qual é a sua vocação mas então tenham essas três coisas em mente uma vocação não é uma vocação profissional isso vai ser dado principalmente pelos cursos universitários que enfim a universidade ela já mudou de identidade muitas vezes ao longo da história recente elas nasceram na idade média por obra dos próprios estudantes que se juntavam para pagar professores que pudessem ensinar aquilo que eles queriam mais tarde essas universidades vão se institucionalizando nas mãos da igreja católica mais tarde elas vão passar para o estado vão mudar completamente de identidade então atualmente o máximo que você vai conseguir na universidade é uma formação técnica profissional então não confunda com isso não confunda também a vocação com a sua as suas disposições psicológicas com as suas inclinações ou ao tipo humano ao qual você pertence não é isso mas é principalmente a interseção dessas três coisas é aquilo que vai realizar como que vai realizar a sua natureza profunda mas de uma forma mais objetiva sem ser puramente a expressão das suas inclinações a sua realização como pessoa para ajudá-los a compreender um pouco mais isso eu vou ler um trecho das cartas a um jovem poeta escritas por Hilke que no início do século XX foi desenvolver um diálogo muito interessante com um jovem oficial do exército alemão que escrevia poemas e queria saber se ele tinha talento para poesia se ele devia seguir adiante queria conselhos do Hilke que já era nessa altura um poeta renomado e ele queria saber o que devia fazer para desenvolver o seu talento ao máximo e se ele realmente devia seguir adiante nessa empreitada e eu vou ler para vocês esse trecho de uma dessas cartas que eu acho que vai ajudar muito vocês a terem uma ideia do que é a vocação nesse sentido mais elevado que eu falo aqui Duravante já que me permite aconselhá-lo peço-lhe que renuncie a tudo isto o seu olhar está voltado para o exterior eis o que não deve tornar a acontecer ninguém pode dar-lhe conselhos nem ajudá-lo ninguém só existe um caminho penetre em si mesmo e procure a necessidade que o faz escrever observe se esta necessidade tem raízes nas profundezas do seu coração confesse a sua alma morreria se não me fosse permitido escrever isto principalmente na hora mais tranquila da noite faça a si esta pergunta sou de fato obrigado a escrever examine-se a fundo até achar a mais profunda resposta se ela for afirmativa se puder fazer face a tão grave interrogação com um forte e simples sou então construa sua vida em harmonia com esta necessidade a sua existência mesmo na hora mais indiferente e vazia deve tornar-se sinal e testemunho de tal impulso aproxime-se então da natureza depois procure como se fosse o primeiro homem dizer o que vê vive ama e perde não escreva poesias de amor evite de início os temas demasiado comuns são os mais difíceis nos assuntos em que tradições seguras às vezes brilhantes se mostram em grande número o poeta só pode realizar obra pessoal na plena maturidade de sua força fuja dos grandes assuntos e aproveite aqueles que o dia a dia lhe oferece fale das suas tristezas e dos seus desejos dos pensamentos que o tocam da sua fé na beleza diga tudo com sinceridade calma e humilde utilize para se exprimir os objetos que o rodeiam as imagens dos seus sonhos as suas lembranças se o cotidiano lhe parece pobre não o acuse acuse-se a si próprio de não ser muito poeta para extrair as suas riquezas para o criador nada é pobre não há lugares mesquinhos e indiferentes mesmo num cárcere cujas paredes abafassem todos os ruídos do universo não lhe ficaria sempre a sua infância esta preciosa essa esplêndida riqueza esse tesouro de recordações volte para esta direção seu espírito procure fazer regressar à superfície as impressões submersas nesse longínquo passado a sua personalidade fortificar-se-á a sua solidão povoar-se-á tornando-se nas horas incertas do dia uma espécie de moradia fechada aos sons exteriores e se lhe vierem versos deste regresso a si próprio deste mergulho no seu cosmo não pensará em indagar se são bons ou não não tentará conseguir que periódicos se interessem pelos seus trabalhos porque desfrutará deles como de uma posse natural como de uma de suas formas de vida e expressão uma obra de arte é boa quando nasceu por necessidade é a natureza da sua origem que a julga por isto meu prezado senhor apenas me é possível dar-lhe este conselho mergulhe em si próprio e sonde as profundidades de onde jorra a sua vida só desta maneira encontrará a resposta à pergunta devo criar? de tal resposta recolha o som sem desvirtuar o sentido talvez chegue à conclusão de que a arte o chama neste caso aceite o seu destino e siga-o com o seu peso e a sua majestade sem jamais exigir uma recompensa que possa vir de fora o criador deve ser um mundo para si próprio tudo encontrar em si e nesse pedaço de natureza com que se identificou pode suceder que depois desta descida em si mesmo ao âmago solitário de si mesmo tenha de renunciar a ser poeta basta no meu entender sentir que se poderia viver sem escrever para não mais se ter o direito de fazê-lo mesmo assim a introspecção que lhe peço não terá sido inútil a sua vida desde aí encontrará caminhos próprios que estes sejam bons ricos e largos é o que lhe desejo muito mais do que lhe posso exprimir e aí Obrigado.